O show tá acabando! O show tá acabando! O show tá acabando! Ah, meu Deus! Por mim, eu ficaria até seis horas da manhã com vocês. Tomaria o café da manhã com vocês. É verdade. É aniversário da rainha! Obrigada, galera! Obrigada, obrigada, obrigada. Nossa, nossa. Boa! Meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! E agora, obrigada! Cara, pelo amor de Deus, muito obrigada, 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 obrigada mesmo, nossa senhora! Não, não, olha, seninho, mais uma vez, eu te agradeço do fundo do coração, você que colocou essa data no primeiro aniversário, sem eu saber, eu te amo muito, você é povo de mãe, você é irmã, você é tudo, já passamos de empresários, né? É você, você ama os meus fãs, isso pra mim é importante, né, Lelê? E assim, galera, cadê nosso encontro amanhã? Roberta, vira ali os fãs? Nosso encontro amanhã, tá? Estarei lá com vocês, porque hoje, se eu conseguir atender, nossa, será um prazer, se não amanhã, a palavra tá dada, eu vou até o encontro, pra gente ficar numa ótima, super descansada, tá bom? Obrigada aos meus fãs, obrigada à galera aí, obrigada a todos vocês, Mara, obrigada, hein? Nossa, a todos, todos vocês, todos vocês, tá certo? Boa! Olha a surpresa em cima de surpresa, hein? Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Obrigado.